Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo de Clique Simulator aqui nesse canal e galera, olha só esses pets doido que eu acabei de pegar aqui ó E tava olhando aqui pra esses pets aqui pra ver como é que eles são né E esse daqui é o novo Divino Rainbow, galera, olha pra isso, olha que pet irado velho, que que é isso E olha o efeito desses pets aqui galera, olha esse efeitozão aqui da galáxia, cê tá maluco muito brabo E galera, lembrando, se você não for inscrito, vamos se inscrevendo aí, ativando o sininho e não esquece de deixar o like né E também galera, aí ó, o meu discord vai tá na descrição e lá eu vendo pets, game patch Se você quiser comprar alguma coisa, é só entrar lá, que no caso também vendemos pets por tokens né Então é só entrar no meu discord que vai tá na descrição Mas beleza galera, o vídeo de hoje vai ser o seguinte né galera, ó, vamos vir aqui nessa Wii aqui ó, ok Vamos vir aqui em pets e é o seguinte ó, cê tá vendo esse pet aqui ó, Idly Raptor Ó, esse daqui é o novo pet aí no caso, secreto da roleta, que no caso aqui é dessa roleta aqui ó Essa nova roleta que veio aqui ó, um novo pet, um OP pet né E como vocês podem ver, é muito difícil pegar esse pet aqui, já que ele é 0.03% E só existem galera ó, só existem, é, deixa eu ver aqui, 70 pets desse daqui no jogo Então, tipo, pet é muito raro, vamos equipar ele aqui ó, beleza, ó esse petzão aqui galera ó Ó o petzão, ó o efeito dos outros pets ficou até da hora aqui ó, junto com ele Mas beleza, ó esse petzão aqui ó, galera ó esse petzão, é bem da hora né, também ó Bem da hora, deixa eu ver a força dele aqui ó, deixa eu ver a força dele Galera, o pet tá dando 1.57 DC e o pet aqui é normal, não é nem evoluído Imagina você começar o jogo, um nubão aqui, começar o jogo e já vir aqui nessa roleta aqui, vir aqui na loja Girar essa roleta aqui ó, que você pode dar dois giros grátis por dia e já pegar esse pet E hoje nós vamos tá vendo o que é que as pessoas vão me oferecer por ele né, já pensou pegar ele aqui ó Deixa eu girar de novo aqui ó, vamos, ah ok, ó peguei uns cliques aqui ó, boa Vamos lá galera, agora nós vamos tá indo aqui para o Pro Trade World E vamos ver aqui o que é que as pessoas vão me oferecer por esse petzão Galera, que loucura, vai ser loucura galera, já que o pet é muito raro, quase ninguém pegou aqui no jogo Mas bora que bora, vamos lá, vamos entrar aqui E vamos ver como é que tá esse Pro Trade World hoje né, porque a vez aí Olha galera, tem muita gente aqui galera ó, nossa galera, tem muita gente aqui hein Hoje aqui o negócio vai ser louco hein, vamos simbora ó, deixa eu ver aqui Galera do céu, olha só como é que tá isso daqui véi Meu Deus do céu, olha só pra isso galera ó Olha o maninho aqui ó, com os petzinhos, olha esses petzinhos aqui ó Esses petzinhos aí do novo Egg, que da hora Deixa eu ver o que é que mais temos aqui ó, tem o maninho ali com os divino Galera, aqui tem o maninho aqui ó, ó, vem aqui ó Tem o maninho aqui com o secretão aqui bem doidão, ó, bem da hora, ok Top galera ó, outro maninho aqui ó, que tá com o secreto aí do último mundo galera Ó esse daqui ó, esse aqui é o secreto do último mundo, olha só que da hora Vamos ver mais aqui o que é que temos aqui pra cá Ok né galera, os outros aí devem estar escondidos né galera aí ó Porque tem muita gente que fica escondido por aqui assim ó, pelas laterais aí e tudo mais Tem muita pessoa que fica escondida Mas beleza ó, vamos ver aqui se eu já posso mandar Trade né galera Vamos vir aqui e vamos vir em Trade Ah galera, já posso mandar hein Então vamos começar a mandar Trade aqui para pessoas aleatórias Ó, o maninho aqui já mandou Trade Já aceitei e já vou colocar o Pet aqui ó Idler Raptor Galera, só de 71 Hoje cedo quando eu peguei esse Pet aqui Que o maninho me emprestou aí, o Matheus né O Matheus eu acho, esqueci Ó o carinha aí, ó o maninho aqui me botou aqui galera ó 100 Tokens galera, que da hora Strong Wolf Ó ele colocou aqui ó, 100 Tokens galera E aí, vale 100 Tokens esse Pet? Eu nem sei o preço, não vou mentir, nem sei o preço dele aqui ó É, por isso que eu já vim aqui né Pra ver aí mais ou menos o que as pessoas vão me dar aqui por ele Mas beleza, o maninho aqui ó Strong Wolf É, colocou aqui 100 Tokens, ok né galera Aí ó, uma oferta bem legal Mas eu acho, oxe, abaixou? Mas eu acho galera que esse Pet vale mais de 100 Tokens Acredito eu Pela raridade dele aqui ó Já que ele tá mais raro do que aqui ó O Rainbow aqui ó Esse Rainbow Ele tá bem mais raro do que o Rainbow Então ele vale bem mais aí ó E ele também é bem forte esse Pet aqui galera ó Vai passar de 2 DC de força Então aqui vamos cancelar E vamos continuando galera Vamos fazer mais algumas trades aqui Vamos ver o que é que vai acontecer Ó, o maninho aqui também já aceitou Vamos colocar aqui ó Firefoot Olha galera Colocou aqui o novo Pet da Constelação ó Constelação Cruzador Nossa galera Olha só, o Pet é bem No caso aqui ó Ah não galera Não é mais forte não No caso ali, aquele Pet ali é o novo Divino né Mesmo assim não compensar a gente tá trocando O novo Pet por aquele Divino Mas vamos lá Vamos continuando aqui galera ó Vamos mandar aqui pra esse agora Vamos mandando aqui algumas trades Aqui ó Beleza O Flex aceitou Galera do céu Um Aquatic Dinossauro Rainbow galera Nossa Vamos lá Deixa eu colocar aqui meu Pet Será que ele tem coragem galera De dar um Pet secreto Rainbow aqui Por esse novo Pet Vamos dar um pronto aqui Pra ver o que é que acontece Ah o maninho cancelou galera ó Vamos embora galera Tem algumas pessoas que podem até trocar tá Aqui ó Ele tá mandando trade de novo Mas é claro que eu não vou aceitar Já que eu mandei aqui a trade pra ele né Que foi esse maninho aqui Então vamos começar aqui de novo A mandar trade pra Opa o maninho aqui aceitou Já vou colocar o Petzão aqui Vamos ver Ó 150 tokens Tá aumentando galera Já já cheguei em 500 Vamos lá galera Tá aumentando isso aqui ó Tá ficando bem bem legal Mas beleza Ó 150 tokens galera Muito bom cara Muito muito bom Vamos lá Vamos cancelar isso daqui ó Vamos cancelar esse trade Eu quero ver mais trades galera Quero ver mais trades aqui Então vamos lá Vamos continuando aqui ó Ok aqui o maninho já aceitou também Hoje tá muito rápido aqui galera As pessoas pra aceitar a trade Vamos ver o que é que ele manda aqui pra mim né O Alex Tap Ó Alex Tape Mano do céu Vamos lá É galera Ele não tá dando nenhuma oferta aqui Não tô entendendo nada Deixa eu colocar esse Pet aqui Pra ver se ele oferta alguma coisa Olha galera Ele colocou aqui um Pet exclusivo Esse Petzinho aqui ó Opa Olha galera É um Capitão aqui ó Um Vicky Capitão Esse daqui só Pet exclusivo da loja Né Esse Pet aqui ó Você só consegue ele No caso Na loja Quando tinha ele Agora não existe mais no jogo O único jeito de conseguir esse Pet aqui É trocando com outros jogadores Mas beleza Vamos cancelar aqui galera Não compensaria de tá trocando Acredito eu né Mas vamos lá Vamos continuar aqui ó Tem esse maninho aqui Ok Ó Vamos lá Vamos andar Esse aqui acabou de entrar Galera Já cheguei aqui no final Hoje tava cheio de gente Quando eu entrei aqui Deixa eu ver É galera ó Tava cheio de gente Quando eu entrei Mas muita gente saiu Tá vendo ó Muita gente saiu Então vamos entrar em outro servidor Né Pra tá fazendo aí Ó Tem esse maninho aqui também Que eu não fiz trade galera Deixa eu mandar aqui ó Deixa eu mandar aqui um trade pra ele Pra ver se ele aceita aí E vamos ver aqui Qual é a oferta dele né Vamos lá Vamos andar aqui pra esses dois Ok né E galera Estamos de volta Mas agora eu entrei em outro servidor E galera Entrei em um servidor aqui Que tá Nossa Tá lotado de players aqui galera ó Vamos simbora galera Deixa eu ver aqui ó Galera do céu Olha pra isso daqui ó Olha esses dois maninhos aqui galera ó Só pet divino Rainbow Que que é isso doido Muito brabo Deixa eu ver se Galera Esse outro maninho aqui ó Tá com um secreto aqui ó De evento aqui ó Esse pet aqui é muito caro galera Cê tá maluco Vamos lá ó Vamos ver mais o que é que temos Olha galera Aqui ó Nossa Nossa Uns petzinhos secretos aqui ó O tubarãozão antigo Ok Galera Nossa Muito Muito da hora Isso aqui ó Olha o outro maninho aqui ó Com petzinho exclusivo Esse petzinho aqui é da temporada Que tá tendo aqui no jogo né Mas beleza Vamos lá Vamos mandar aqui algumas trades E vamos ver aqui O que é que vai acontecer né Aqui ó Bora simbora galera ó Vamos lá aqui ó Vou mandar Vou mandar aleatório aqui ó Vou sair metendo trade aleatório aqui ó Beleza Aqui ó O maninho aceitou Já vou colocar aqui ó Esse pet Vamos ver O que é que ele vai me ofertar aqui Por esse pet né Um ídolo é rápido Olha galera Ué Ele tirou e colocou o pet Mas não compensa trocando esse pet por esse Já que esse daqui é muito raro né Mesmo que esse daqui seja um divino Aí não é tão antigo Mesmo assim não compensaria estar trocando né E esse pet é bem mais forte do que o meu Mesmo assim eu não trocaria galera Não aconselharia também você estar trocando Mas beleza Bora simbora Vamos lá Vamos continuar aqui ó Vamos mandando trade aqui ó Bora simbora Vamos mandando aqui ó Beleza o maninho já aceitou Vou colocar aqui meu pet Ah ele colocou um token galera Olha Colocou um token aqui o maninho Vamos ver se ele adiciona mais alguma coisa aqui ó Vamos simbora Se não adiciona mais nada né Simplesmente eu vou cancelar aqui ó Mas deixa eu colocar outro pet aqui Pra ver se ele tem uma oferta melhor Vamos simbora ó É galera Enrolou demais Não mandou nada Já vou cancelar aqui E já vamos pra o próximo aqui ó Esse daqui deve ter acabado de entrar Esse maninho aqui ó Beleza ó Carregando Olha o nick que o maninho colocou Carregando galera Que que é isso Vamos simbora Vamos lá Vamos mandando trade aqui aleatória Aqui o maninho aceitou Já vou vir aqui então E vou colocar aqui o petzão Aqui ó Leonski Ó cancelou galera Meu Deus Que humilhação cara Ninguém quer meu pet galera Vamos lá galera Vamos mandando algumas trades aqui Vamos lá Vai dar certo isso aqui galera Eu ainda nesse vídeo quero uma oferta muito boa Vamos ver aqui se eu vou conseguir né Beleza aqui ó O XX Draco Esse aqui eu já não fiz trade Deixa eu colocar aqui o pet pra ver Eu acho que eu já fiz trade com isso aqui Nem lembro mais Mas vamos ver aqui né Ah beleza ó Não colocou nada Se bem que eu acho que eu já tinha feito até trade com ele Aqui galera ó O maninho aqui tá mandando trade pra mim Aceitei aqui ó Ó massa Olha galera Um pet divino aqui ó Deixa eu colocar o meu aqui Pra ver se ele coloca aqui Mais alguma coisa interessante né Ou talvez ele nem tenha Pets bem raros aí Tudo mais Mas vamos ver aqui o que que acontece ó Ó galera Ah beleza É galera Tem uns petzinhos da hora aqui Rainbow e tudo mais Mesmo assim não compensaria Eu tá trocando esse pet né Então vamos cancelar aqui É galera Como vocês podem ver aí O petzão aí no caso Ele deve tá valendo aí Alguma coisa Deve tá bem raro ainda Então ele deve valer alguma coisa Esse pet aqui Eu acho que vale em torno de uns 500 tokens Talvez aí ó Por aí né galera Eu acho né Nem sei Eu tô fazendo No caso Essa medida aí Pelo que eu acho Mas talvez ele esteja barato Ou talvez aí Ele esteja caro Não sei Tem que olhar na tabela aí E ver os preços Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreve Ativa o sininho Deixa o like Que é nóis Seu vídeo Valeu e fui